Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Neste vídeo falaremos do exercício militar da Marinha dos Estados Unidos que contará com a participação do submarino brasileiro da classe Tikuna, o qual já se encontra nos Estados Unidos. Hoje o submarino Tikuna S-34 está atracado na estação naval Myport, na Flórida. O submarino brasileiro está nos Estados Unidos para participar do exercício militar Carrier Strike Group 10, que é um exercício de treinamento que testa as capacidades dos navios e sua preparação para um deployment, que significa desenvolvimento em português. Cada componente do Strike Group treina as suas capacidades antes de suspender a sua implantação. O exercício é normalmente realizado durante um período de duas a três semanas no mar, entre seis a oito semanas antes do início da implantação, e visa certificar que o porta-aviões e seu esquadrão de aviões e caças estão bem qualificados para operações em mar aberto. Participará o Strike Group George H. W. Bush, que é formado pelo porto-aviões nuclear da classe Nimitz USS George H. W. Bush, pelos cruzadores USS Leite Golf e USS Winkenburg, ambos da classe Tinga e Teronga. Antes de chegar nos Estados Unidos, o Tikuna fez uma escala em Fortaleza entre os dias 5 a 10 de abril. A outra sendo realizada em San Juan, em Porto Rico, no dia 5 de maio. Ao todo, são 44 militares da Marinha do Brasil que fazem parte da tripulação do Tikuna S-34. Esse submarino brasileiro é um submarino da classe Tikuna, construído no Arsenal de Guerra da Marinha, no estado do Rio de Janeiro, tendo sido lançado ao mar em março de 2005 e incorporado na armada em julho de 2006, quando foi transferido para a Força de Submarinos. Esse submarino tem um deslocamento padrão de até 1.450 toneladas, tem um comprimento pouco mais de 62 metros, tem uma velocidade de até 20 nós, ou cerca de 37 quilômetros, na superfície. Conta com autonomia de até 50 dias no alto mar. É armado com 8 tubos de torpedos de até 533 milímetros e com uma tripulação total de até 36 pessoas, sendo 7 oficiais e 7 colaboradores. Se gostou, deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Também deixe aqui os seus comentários e as suas sugestões. E até o próximo vídeo!